Imagine que você nasceu em 1940, quando você tinha apenas 14 anos. Começa a Primeira Guerra Mundial e ela termina com você estando com 18 anos. Com o resultado de 22 milhões de mortos. Logo depois, a pandemia global começa. A gripe espanhola. Matando mais de 50 milhões de pessoas. E você sai vivo da pandemia com 20 anos. Então, com 29 anos, você sobrevive à crise econômica global. Que começou com o colapso da Bolsa de Valores em Nova York. E é conhecido como a Grande Depressão. Causando inflação, desemprego e fome. Com os seus 33 anos, os nazistas chegam ao poder. Você tem 39 anos agora, quando a Segunda Guerra Mundial começa. E ela termina quando você atinge os seus 45 anos. Durante o holocausto, 6 milhões de judeus morreram. Haverá, no total, 60 milhões de mortes. Então, quando você chega aos seus 52 anos, a Guerra da Coreia se inicia. Aos 64 anos, a Guerra do Vietnã começa. E termina quando você atinge os seus 75 anos. Um menino, nascido em 1985. Um menino, nascido em 1985. Agora, com 25 anos. Ele pensa que é o fim do mundo quando o seu pacote da Amazon leva mais do que 3 dias para chegar. Ou, quando ele não consegue, mais do que 25 curtidas nas suas postagens de fotos no Instagram. Em 2020, muitos de nós vivemos confortavelmente. Teremos acesso a diferentes fontes de entretenimento. E quase sempre teremos muito mais do que precisamos. Mas as pessoas estão reclamando de tudo. No entanto, eles têm eletricidade, telefone, comida, água quente para tomar um banho. E o mais importante, um teto sobre as suas cabeças. O que você deve lembrar é que nada disso existia antes. Mas a humanidade sobreviveu às circunstâncias muito mais terríveis. E nunca perderam a alegria de viver. Bem, qual é a moral disso tudo? Talvez se nós fôssemos menos egoístas e parássemos de reclamar e chorar por tudo, conseguiríamos ver o quão lindo a vida é. Bem, então espero que essa mensagem tenha servido de alguma forma para ajudar você. Eu só posso lhe desejar um ótimo dia e muito obrigado por ter assistido o meu vídeo. Eu só posso lhe desejar um ótimo dia e muito obrigado por ter assistido o meu vídeo.